Mesmo que você não caia na minha cantada Mesmo que você conheça outro cara Na fila de um banco, um tal de Fernando Um lance assim, sem graça Mesmo que vocês fiquem sem se gostar Mesmo que vocês casem sem se amar E depois de seis meses, um olhe pro outro E aí, pois é, sei lá Mesmo que você suporte esse casamento Por causa dos filhos, por muito tempo Dez, vinte, trinta anos Até se assustar com os seus cabelos brancos Um dia vai sentar numa cadeira de balanço Vai lembrar do tempo que tinha vinte anos Vai lembrar de mim E se perguntar por onde esse cara deve estar E eu vou estar Te esperando nem que já esteja velinha Gaga Com noventa viúva sozinha não vou me importar Vou ligar, te chamar pra sair namorar no sofá Nem que seja além dessa vida Nem que seja além dessa vida Eu vou estar Te esperando Mesmo que você não caia na minha cantada Mesmo que você conheça outro cara Na fila de um banco, um tal de Fernando Um lance assim, sem graça Mesmo que vocês fiquem sem se gostar Mesmo que vocês casem sem se amar E depois de seis meses Um olhe pro outro E aí, pois é, sei lá Mesmo que você suporte esse casamento Por causa dos filhos, por muito tempo Dez, vinte, trinta anos Até se assustar com seus cabelos brancos Um dia vai sentar numa cadeira de balanço Vai lembrar do tempo que tinha vinte anos Vai lembrar de mim E se perguntar por onde esse cara deve estar E eu vou estar Te esperando Nem que já esteja velhinha Gaga Com a venta, viúva, sozinha não vou me importar Vou ligar, te chamar pra sair namorar no sofá Nem que seja além dessa vida Nem que seja além dessa vida Eu vou estar Te esperando Nem que já esteja velhinha Gaga Com a venta, viúva, sozinha não vou me importar Vou ligar, te chamar pra sair namorar no sofá Nem que seja além dessa vida Eu vou estar Te esperando Te esperando Te esperando